Salve galera, bem-vindos aqui a Dali para Aquedismo, já saltou um monte de gente da China aqui. Agora é a última decolagem do dia, a hora mais bonita, viu? O pôr do sol. O Alex é a vítima da hora, e aí meu irmão? Beleza? Beleza? É nóis. É nóis, beleza. É nóis na fita, fala aí. É nóis na fita. É nóis. Primeira vez? Tá com medo. Isso? Tá com medinho? Medo? Não sei. Não sabe? Tá com medo? Não sabe. Não sei, também não sei, mas tô com medo, viu? Não queria falar. Sabe sim. Tomara que não. Vixe Maria. Vamos lá, Alex. Vamos. Aê, vamos lá. Deixa a cabeça. Alex. Alex. Pelozer. É, otro. Te animou. Falei Adler. Falei Adler. Falei Adler. Falei Adler. So, ha, 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 ha And my dream is to fly over the rainbow So, ha, 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 ha And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we raise them bottles up So, ha, 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 ha Chilling like a villain, dying by the cola Barney Rocking on that robot fashion police, get up off me Skinny jeans is up to scene Then fire them up to scene And the deck of crafts One the Мpp Wait,い they're the next one Go to the Mpp One the Mpp One the Mpp Go to the Mpp Succeed Yeah Valeu, vamos de novo, agora já, vamos dobrar esse paraquedas e vamos subir, corajoso, vai subir ó, mais alto, mais alto, cada vez mais alto, mais alto, parabéns, fala alguma coisa em chinês aí, chinês, fala, Tachi, Wani, isso aí, concordo com ele, é nóis, tá mandado, que é da livre, valeu. Tchau, tchau.